A minha vida mudou com você A rotina diária é virar Pode crer Com você Com você Levou-me ao céu Mostrou-me Eu tô impossível Só sei de viver ao léu Posei no teu corpo fiel Só diz viver ao léu Posei no teu corpo fiel Usou-me como queira usar Nos amamos como nunca Jogue teu charme, meu amor Vem pra cá Usou-me como queira usar Nos amamos como nunca Jogue teu charme, meu amor Vem pra cá Jogue teu charme, meu amor E venha pra cá Venha, meu amor Venha pra cá Venha, meu amor Venha pra cá É o velho Jogue teu charme, meu amor Vem pra cá 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 Obrigado.